Razor! Fala, Julinha. Hoje a gente tem uma aventura meio maluca. Por que você quis vir aqui no cemitério? Não é um cemitério, Razor, é uma mansão. Ah, é? Isso aqui é o quê, então? Não, então, aqui tem um cemitério, mas a gente vai ter que ir numa mansão maluca. Mas a mansão tem que ficar lá no cemitério. Vai ser divertido. Ah, tomara, né? Tomara. Mas só vai ser divertido se a galera deixar o like e se inscrever no canal. Então, pessoal, já deixa o like aí, se inscreve pra ninguém perder nenhum vídeo e vamos começar, então. E pra ajudar a gente aqui a sobreviver, né? É. Essa é a casa dos gritos. Um grito vai ser meu, certeza. Um grito é meu, certeza. O outro vai ser meu, com certeza. Eita. Ó, já quase gritei, já. Aí, ó. Ih! É pra usar o fone. Ok, vambora. Ai, rasor. Mano, o que é isso? O que tá falando aqui? Tá chegando, o que tá chegando? É a distância. Ó. O que é isso? O que que foi? Não ouviu? Não. Uma voz de... Ah, ele falou. Ele falou, é. Aqui tá falando dos fantasmas. Meu Deus do céu. Tem fantasmas na mansão? Tem. Tem fantasmas na mansão, é claro que tem. Tem fantasmas na mansão? Colete os ossos e... Retorne. Tá, a gente tem que coletar os ossos. Não deixe os... Os... Os ossos cair. Ai. O que é isso? 100 metros de distância. Azor. Vamos lá. Olha mais esse cara, Júlia. É, lembre. Olha mais esse cara. Apenas um jogador pode entrar. Ih, tô nem aí. Não. Vai. Ih. Júlia. Vem. Júlia. Você não consegue passar? Não, sumiu o trem daqui. Ah, eu acho que é um de cada vez na ponte. Será? Deve ser na ponte. Vai. Tenta agora. Não. Ah, será que é pra uma pessoa só? Pera, eu vou tentar burlar. Ah, não acredito. Pera, eu vou burlar. Não. Ah, me puxa pra aí. Me dá tempo pra ir. Pronto. Aí. Vai, vambora. Olha, passei aqui, ó. Passei. Vambora. Eita. Help us. Nossa, a porta mexeu na tua cara. Caramba, que susto, velho. E eu ouvi assim, help us. É tipo, nos ajude. Tu ouviu? Ouvi. Olha que legal, dá pra tocar. Olha que legal. Azor, se eu fosse você, eu não tocava, não. Tá. Tem aquela mulher ali, vamos ver a foto dela. Olha aqui. Tem um baú, tem um capacete. Coloca, coloca. Mas não protege de nada. É só pra... Mas pelo menos eu não preciso ficar mais vendo sua feiura. Quero não. Ah, beleza. Pode pegar aí pra você, então. Ah! O que foi? Tem um braço ali, Azor. Credo! Credo! Passei. Passei, passei, passei. Júlia, pera, 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 pera! Tô metendo a mão de mim, tô metendo a mão de mim. Ah, eu posso abrir sozinha. Nossa, eu fico chegando com o formato de T. Não quero isso, não. Ô, Azor. O que? O que? Olha ali os bichos. Dá pra gente pegar isso aqui pra gente? Que bicho que tem aqui? Eu não vi. Ali, Azor! Ah, tô vendo agora. Sujou. Pegou um osso? Corre, corre, corre. Peguei um osso. Corre! Ronda de bônus. Boa. Ah, não quero passar de novo, não. Pegamos um, vai. Vambora. Querido, querido, querido. Vai fazer uma pra tua mãe, sai fora. Que horror, credo. Fora essa foto aqui dessa mulher. Pensa pelo lado bom. Ah. Então, você pensa pelo lado bom, não sei. Ah, tá. Eu não sei qual é o lado bom também. Tem um peixe aqui. Tem aonde? Aqui, acabei de pegar um peixe. Ah, pega então, vai que a gente precisa pra comer. Razor, anda junto. Tá, ei. Júlia. Cadê tu? Ah. Olha aquele cara no quadro. Parece seu vô. Parece quem? Seu vô. Tu vai... Fica de gato. Ó, eu vou correr que eu vou pegar outro osso, hein. Fica aí. Ei, pera, 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 pera. Olha aqui, Júlia. Tem pegadas aqui, olha. Você não tá reparando as pegadas. Aqui, olha. As pegadas estão levando pra cá, ó. Alguém foi pra dentro do fogo. Será que aqui pode apagar? Como que a gente apaga esse fogo? Tu entrou? Entrei. Ué, eu também entrei. Não, pera, não entrei, não. Não entrei? Entrei de novo. Aí. Entrei. É que você entrou e voltou. Ah, tá. Júlia. Essas caixas abrem? O que que tem aqui? Ai. A gente tem que reparar aqui. Meu Deus. Reparar em tudo. Ah! Os mocegos estão me batendo. Agora que eu vi. Ai, o caixão deu pra abrir, o caixão deu pra abrir. Abre eles. Vai que tem uma coisa dentro. Abre. Tem um aqui. Pegou? Bora. Tô com dois, dois ossinhos aqui, ó. Então vamos sair daqui. Vamos, 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 vamos. Odiei essa sala, odiei essa sala. Pisa no fogo, pisa no fogo. Ufa. Aí. Pronto. E agora? Vamos entrar aí. Pera aí. É cheio de passagem secreta essa casa. O quê? É. Não, parece que eu tinha visto outras pegadas. O que é isso? Olha, tem uma maçã. Quero não. Eita. Também não quero não, Azul. Tá cantando pra você também aí? Hã? Tá cantando pra você uma voz também? Não. Tem uma voz cantando bizarra. Que isso, Julia? Tá abrindo o chão sozinho. Ai, meu Deus. As portas tão abrindo o chão, né? Cuidado. Julia, vamos embora dessa maçã. Vamos embora dessa maçã agora. Qual que é a porta certa? Qual que é a porta certa? Não sei, não sei. A menina não para de cantar aqui no meu ouvido. Ai, vamos embora, vamos embora. Aqui, a porta certa é essa aqui. Qual? Ela não para de cantar. Essa foi a que a gente entrou. Eu quero ver isso aí. Ai, que susto. Que barulho é esse? Que susto, meu? Credo. O Enderman, eu acho que era aquilo. Aqui, ó. Puxa. Acende, acende de novo. Meu Deus, o olho da foto está pegando fogo. Mentira. Credo, Julia. Que horror, tem uns blazes. É o olho pegando fogo. Olha o grito. Credo. Quero jogar mais não. Acendi a alavanca. Julia, vem cá. O que foi? Onde você passou? É uma paixão secreta? Julia, vem cá. Eu estou trancado para fora. Tem uma porta do lado, Julia. Ah, tá. Meu Deus. Julia, eu estou trancado aqui. Calma. Vem cá, abre essa porta aqui. Ih. Como é que tu abriu? Abrindo. Ih, estamos trancando. Não, Julia. Nós dois agora. Eita. Eita, ó o poço. Só pode ser por aqui a saída, né? Ô, louco. E agiliza aí, hein, porque senão vai acabar teu oxigênio. Aqui. Tem um baú. Aê, osso. Achei mais um osso. Vamos respirar. Eu não estou pegando nenhum. Não tem como respirar, não tem como respirar. Corre. Eu vou morrer. Vou morrer. Eu também. Corre, 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 corre. Deve ter ar por aqui, não tem? Não tem? Aqui. Aqui. Aí, respira aí. Respira aí, aqui tem. Vem, Julia. Ui, eu saí do lado de fora. Ah, não. Eu saí aqui, ó. Eu vim pela saída. Já estou aqui no poço, já. Mas será que tem como abrir essa porta? Ai, não adianta vir por aqui, Razor. Julia. Calma. A gente vai ter que achar a saída, Razor. Acho que não tem mais saída. Tem um Steve aqui. Dá para respirar aqui também. Tá. Vamos respirar, regenerar a vida. Mas, ó. Não adianta a gente voltar, porque a porta está trancada. Então, eu consegui um ossinho aqui. Será que não tem que mostrar o osso lá? Mas a porta está trancada. Sim, mas vai que ela abre agora que eu tenho osso. Então, vai lá ver. Dá para escalar aqui? Não dá. Uai, você não foi lá ver o Razor. O quê? O que você tinha que fazer, ué? Vem. Eu fui. Eu peguei ali o osso. E aí, você não abriu aqui fora? Onde você está indo? Volta. Meu Deus. Você está me escutando? Você não está me escutando. Vem aqui. Você não está me escutando. Razor. Eu fui aí fora. Não tem como abrir. Ah, tá. Então, é isso que eu falei para você. Eu testei. Quem que não me escutou, então? Você não está me escutando. Onde que a gente respira? Ali, ó. Tem um lugar para respirar ali. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Respira aí, respira aí. E tem um lugarzinho no Steve também. Cara, será que é aqui? Cadê? Cadê? Eu vou morrer. Em cima, em cima, em cima. Era ali, eu falei. Em cima. Aqui, ó. Aqui, onde eu estou? Morri. Nossa, tu não subiu? Tu não viu? Estou aqui fora também. E fica aí preso. Calma em cima da sua cabeça. A Julia é muito desesperada. Ah, não. Não é fora, mano. Tu quer muito mané. Eu que sou mané, tu? Ah, é que é o quarto que abre as portas sozinha. Sobe lá no posto que eu vou abrir a porta para você. Tá, peraí, então. Ei, calma. Julia, entra aqui de novo. Olha onde estava aqui, ó. Você estava dando a nossa cara aqui, ó. Ah, boa, boa. O que é isso? Um portal. Tem um portal aqui, bizarro. Credo. Isso. Legal, legal, legal. Tá, vamos para o daitinho. A gente não foi. Vamos. Vai na frente, vai na frente. Não olhe para trás, ele falou. Não olhe para trás, por quê? Agora eu vou ficar olhando tudo na hora. Ali, ó. Para o outro lado. Tem porta aí? Tem porta aí? Tem. Ah, e tem um monte de aranha. Nossa, o Noyland ia ter um treco. Caraca. Vai na frente, vai na frente. O Noyland ia ter um treco aqui. Meu Deus, estão me seguindo? Tem um pato preto aqui. O que aconteceu? Estamos presos. Mano. Azul, tenta sair, tenta sair do quarto. Eu não estou conseguindo. Não estou te vendo. Você está onde? Eu vim parar no outro lugar. Você entra... Aí, ó. Voltei, voltei. O que é isso? Voltei, 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 Azul. Onde você está? Eu estou preso dentro de um quarto preto. Isso aí está mesmo. Você quer me puxar por aí? Aí. Tá, vai. Vamos ver aqui. Essa porta parece estar trancada. Ô, Azul. Quer saber de uma coisa? Vambora daqui. Eu estou... Vambora. Eu não quero pegar essa casa, não. Não, sai fora com essa casa. Eu não quero pegar osso nenhum. Não quero ir embora daqui. Cadê? Vamos na outra porta ali. Só para ver o que tem. Aqui? Isso. O que é isso? Olha, olha. Pegada fazendo pegada aqui. Pegada? O que é isso? É. Tem mais pegadas aqui. Olha, ele está fazendo pegadas. Para cá. Não tinha. Nossa! Nossa, nossa! Ah, velho. O que é isso? O que é isso, Júlia? O que está acontecendo? Oi? Olha a escritaria. Ah, não. Ah, fantasma aqui. A porta sumiu. A porta sumiu, Júlia. Tem um fantasma aqui. Vem me dar TP. Olha aqui. Let me out. Me tire daqui. Ai, Azor. Eu tenho que me tirar, eu? Você quer um osso? Toma o osso. Não? Não? Pega nosso osso, Azor. Você tem que pegar nosso osso de volta. Azor, estava escrito no livro que a gente não pode perder o osso. Não! Peguei, peguei. Peguei. Pegou? Calma. Peguei. Peguei. Aí, Júlia. Ai, eu estou agindo. Você está aqui? Nossa, eu passei para o outro lado. Ai, deixa eu ver. Você passei para o outro lado? Eu acho que sim. Passou. Olha. O que é isso que eu tive aqui? Olha. You heard the sound of a door unlocking on the other side of the house. Ah, beleza. Beleza. Deve ter aberto aqui. Abriu, vem. Ah, isso. Azor. Vamos embora. Dá aqui, Azor. Mãe! Pera, pera. Pera, Júlia. Vamos sair da casa. Não, eu não quero. Vamos embora, vamos embora então. Vamos embora. Ai, corre daqui essa manzana muito maluca. Vamos embora. Eu não quero sair aqui mais não. Nossa senhora, galera.